E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como desativar o som de notificações do WhatsApp, Teams ou qualquer outro aplicativo semelhante, né? Porque eu parto do princípio que se você tá no computador, você não precisa daquele somzinho te avisando que mensagens chegaram, você tá vendo, né? Então, vamos lá. Pra gente conseguir fazer isso, ó, vem aqui no iniciar, busca por notificações, esse aqui, ó, configurações de notificações e ações. E depois você vem aqui, ó, em permitir que as notificações reproduzam sons, tá? Você desmarca isso daqui e beleza. Só isso, agora as notificações só vão aparecer aqui no cantinho sem ficar aquele somzinho toda hora no seu ouvido, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau!